Eu gostaria que você lê sua bíblia em Salmos 20, o que é interessante, esse livro de Salmos Pode ser que está em nome de Jesus, está na vontade Esse livro de Salmos, ele nos traz uma noção daquilo que Deus é e pode fazer para as nossas vidas Amém, amém? Amém Quem está vendo isso com Jesus, dá uma olhada de Deus bem alto Amém Bota a certeza que tudo aquilo que você quiser em favor da obra do Senhor Você bota a certeza que o Senhor vai te repensar Amém? Então essa semana, levanta o seu nome e fala assim, essa semana Fica fraco, fala uma vez, essa semana Fala assim, o Senhor traz no céu e na terra E que hoje tem expulso? Céu, esporânio, mesorânio e orânios Então Deus vem do céu esporânio, ele vai trazer a ação dele para o céu orânio dessa semana Quem crê? Levanta a sua mão e fala assim, o céu da ação Ficou fraco, olha para ele, fala assim, o céu da ação Fala assim, vai entender Fala assim, que você está nas regiões celestiais Você está habituado nas regiões celestiais Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18 Lá diz assim, vai se revestir do Senhor Para estar firme contra a cilada do nosso inimigo Que é diabos, expulso através dele Ou Satanás É demônio de acusação, ou advogado de acusação Então quando você está se revestindo do Senhor E na força do poder dele Aí você não vai precisar não estar contra a carne nem sangue Você não vai precisar machigar seu esposo Você não vai precisar machigar sua família Você não vai precisar machigar sua mulher Você não vai precisar não, não vai precisar nada disso Por quê? Porque você está revestido no Senhor E quando você está revestido no Senhor A paz se excede em todo entendimento Vai guardar o seu sentido, vai guardar o seu coração Quem prende a tua mão com glória a Deus bem alto Porque é isso que Deus está falando É culto da família Ele vai entrar na sua casa Eu vou lhe dar essa mão de palma Porque eu deixo ver você entrando na casa de muitos hoje Vai ser a semana de vitória Amém, amém Pega a mão do seu irmão e fala assim Vitória Vitória É algo acrescentado Olha para ele e fala assim Você é a benção Isso aí pode ser de jeito Isso aí pode Olha para ele e fala assim Você é a benção Você é a benção Você lembra o que Deus falou para o Abraão? Gênesis 12 Seja tu a benção E quando você é a benção Todas as coisas Ou todas essas Que está lá em Mateus 6,33 Ou todas as coisas Eu posso usar dois sentidos aqui para você Vão serão acrescentados Deus quer acrescentar a mão Você está saindo Não Fala bem bonitinho Olha para você Até a inferno nós vamos estar o último Ninguém vai entender nada É você Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 3 Lá diz assim Que nós estamos Que Deus nos abençoou Você fica tranquilo Deus está no controle da sua idade Isso Amém bonitinho Está vendo? Você viu que Uma igreja inteligente Toda semana Amém Amém Ué, estava doente Semana passada Está pulando uma doida É porque é isso que Deus faz Com as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Então Deus tem que acrescentar Sobre a sua vida Quando você está debaixo da presa Sendo autista Assombra a Deus Fala assim Vai embora aonde? E fala assim Se ela não for Deus vai continuar O Espírito Santo Reporra sobre a sua vida E aqueles meus Coríntios capítulo 6 Versículo 12 Aos 17 Lá diz assim Que aquele que se ajuda Com o Espírito de Deus Se torna o mesmo Se torna um Pega na mão do seu irmão E fala assim Receba alegria Força Poder de Deus Mesmo gripado Mesmo mudor Não importa Essa é a carne mesmo A carne Por isso que As grandes vitórias Que você recebe Elas são momentâneas Elas são vitórias Provisórias Porque já pensou Aquilo que você Tanto quer Deus colocasse Todo dia Na sua mão Você nem ia estar Olhando para essa cara feia Você ia estar Olhando para mim Para esse cara feia Então tudo que Deus Nos dá É provisória O problema Que nós se apegamos Nas coisas provisórias E esquecendo que Ei querido Tenho que Um alimento maior Para mim Para você Tem um alimento Que não perece Mas vai nos levar Para a vida eterna Quem está entendendo isso daí Então pega na mão Dos seus irmãos E fala assim Em nome de Jesus Misericórdia É o nome de Jesus Que você está falando Fala assim Em nome de Jesus Você vai sair daqui Nessa noite Com a sua vitória Nas mãos E te entrega O glória Que é o Senhor Deu uma linda salva Deu uma linda salva de palma Para esse Deus Nessa noite Eu acho interessante Que Toda vez que você for na Na Terminologia Hebraica O verbo lá Ele dá três sentidos Ele traz O termo linguístico Ele está em três sentidos Qual? Passado Presente E futuro Pega na mão Dos seus irmãos E fala assim Passado Você é bom Nisso Olha para ele Passado Presente E futuro Entendado aqui Deus Ele sim Quer trabalhar Os três termos Na sua vida Vinte minutos Atrás Quando nós Começamos Esse culto aqui Já é passado Olha mesmo Se você já era Não olha para ele Você já era Presente Agora Olha o seguinte É um presente Agora Por isso que o que é um presente Agora é um presente Agora é um presente De Deus Para nossas vidas Esse momento Que você está respirando Respirei Que influencia Posso seguir Sabe Inspirar Não vou te ensinar Essa é Ó Isso Isso é um presente Presente Só Caio Ouça Não é um presente De Deus É a vida Que ele não é Isso é um presente E o futuro A Deus Pertence Por isso que a Bíblia diz Que O caráter de Deus Ele é o mesmo A Bíblia diz Que Jeremias Fala Que não há Esquadriação No pensamento De Deus Presta atenção Se não há Esquadriação No pensamento De Deus Tudo aquilo Que ele te prometeu Vai se cumprir Entende Pega na mão No chão Não fala Se vai se cumprir Não Chacoada Ele Fala Se vai se cumprir Amém Amém